É pessoal, hoje 2 de junho de 2024, nesse momento caiu uma leve garoa gente Agora 9 e meia da noite, olha aí gente, garoa maravilhosa hein Mês de junho que está se iniciando e praticamente não vai ter mais aquelas chuvas torrenciais né Simplesmente garoa pessoal Agora uma leve garoa apenas, está passando agora a chuva Mas ela vai e volta gente, vai e volta Daqui a pouco começa novamente Começou a pingar na piqueira, olha ó, vocês podem ver aí ó Mas está passando Vai começar o verão né, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro gente É muito tempo hein, é muito tempo Sem chuva pessoal, apenas chuvas passageiras, que é para as árvores frutíferas né Outro da época, como caju, manga e outras frutíferas É, e a chuva foi embora E a gente finaliza o vídeo também Valeu pessoal, um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo